É a clica sua, neguinho Esse Johnny que tá aqui É o trabo Esse é o trabo que tá aqui Essa mana aqui Quando fica grávida tira Ela quando fica grávida tira Quando fica grávida tira Ela quando fica grávida tira Hoje a amiga nasceu Tava impedir pra ser madrinha Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Luta vazalhe crítica Só por ela sem engravidar Hoje viste o bebê bem lindo Tava impedir pra lhe pegar Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Aqui fala que gravidez Emagrece gordura dela Nun tá mais ver Fala que gravidez É só estresse Mas calma dela Nun tá mais ver Aqui fala que gravidez Mete feia A beleza dela Nun tá mais ver Fala que gravidez É bardeia Boa vida dela Nun tá mais ver Tira vai Tira vai Tira vai Tira vai Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Olha a outra Tézio inveja Sai Tira a mão Sai Tira a mão Sai Tira a mão Tira a mão Tira a mão Mó de D. AKM Essas tropas gostam de abubu vai Hoje amiga nem seu Tava impedir pra ser madrinha Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira a mão da filha da outra Tira a mão do filho da outra Tira Não tavas ali criticar Só por ela se engravidar Hoje viste o bebê Benito Tás a vi pedir pra lhe pegar Tira a mão da filha da outra É tira a mão do filho da outra Tira Tira a mão da filha da outra É tira a mão do filho da outra Ora me diz Se gostas tanto de bebê Não andas a nem ser pra quê Tira a mão 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 Tchau, tchau.